O Cristiano Ronaldo sem dúvidas nenhuma é um dos melhores jogadores da história do futebol mundial e tu tá ligado que ele sempre ficou muito conhecido pelo estilo de batida principalmente em cobranças de falta onde o robozão dá aquela respirada e vem quente pra meter bola na rede hoje estamos aqui nas versões de pés pra ver toda a evolução e o estilo de Cristiano Ronaldo no videogame desde o primeiro onde ele aparece até o atual hoje já detona aí o botão do like, já se inscreve, ativa o sininho e me siga no Instagram o vídeo que a gente vai reagir é do Winning ID e o link dele é o primeiro da descrição vamos lá então rapaziada, soltando o play aqui, aparentemente o primeiro gol obviamente não é no primeiro pés que ele aparece mas aí é pra mostrar que realmente nesse pés que a gente viu eles já tinham copiado certinho o estilo de batida do robozão aí tá o primeiro ó, pés 4 mano, em 2004 pra Playstation 2 robozão ali no Manchester United, achava que teria ele no Sporting, mas aparentemente não né o cara já tá nos diabos vermelhos aí no pés 5, maluco, vamos ver na batida obviamente ele não tá no time de origem, tá no time genérico e mete uma cacetada mas ainda não tinha batida né, o estilo dele ainda não era copiado esse é o pés 6, o Indeleven 10 um dos melhores da história boa mano, batida maneira a gente fez um vídeo das batidas do Roberto Carlos, se você não assistiu dá uma ligada na playlist Especiais e Reacts vem cobrança agora, robozão ali no pés 6 também ó, o cara mostrou a versão ali agora de Xbox e o robozão tava aí no Manchester United, licenciado, tudo certinho ele tinha 71 de chute pés 2008 maluco pulou 2007 né hum papai sapatada não é só bola no estilo já tinha 78 ó em cobranças de falta no free kick já tava evoluindo né mais 7 pontos dos 6 agora no pés 2009 último ano dele aí no Manchester United né, jogando aqui no videogame e já tinha batida perfeita com a rede que eu sempre falo a batida dele já era sensacional o estilo que ele pegava na bola muito perfeito mano no 10 será que aperfeiçoaram mais? ah tu tá maluco essa tem que voltar rapaziada no 10 aqui ó ele dá a respirada que ele faz na vida real no 2009 eles ainda não tinham copiado isso mas ó vamos ver ó se liga ele dá uma levantadinha ó pra dar a respirada e bota lá na rede sensacional né de novo aquela batida de peito e de pé na bola que faz ela cair rapidamente e ao mesmo tempo ir forte no 11 é não deu um close muito bem feito assim na respirada dele antes do chute mas também ah deu sim velho no 11 tá mais maneiro ó e a batida dele em falta já era 90 respirou fundo levantou ali o cotovelo os ombros aliás e meteu aquela batida perfeito ali no 11 você já vê que os caras já tinham copiado tudo depois só foram aperfeiçoando na medida que a qualidade gráfica ia melhorando deixe aí nos comentários se você já fez muitos gols de cobrança de pauta com o robozão e deixe aí nos comentários em qual pés qual pés você mais fez gol com o cara ele já tinha 93 de batida agora é isso aí mano mais perfeito impossível porque no 2013 ele era mais do que a capa do jogo né era o destaque e a respirada tava mais perfeita ainda seguia com os 93 em batida ah muito maneiro aí o pior pés da história mas que tinha um gráfico muito insano pra época lançado no final de 2013 o pés 2014 tinha o robozão e eu comprei no dia do lançamento eu tinha esse jogo eu tinha Cristiano Ronaldo eu fiz até uma Master League com o Real Madrid obviamente eu não tinha canal né e bateu estilo bruxo aquela batida por baixo da barreira agora no Real Madrid obviamente ainda pés 2005 o respiro o ombro levantando mais ainda pra dar um destaque e aquela batida o gráfico mano sincero e um curto mais o do 2014 a parte assim do robozão ele tinha feito umas mechas loiras ali o cara tava bonitão 89 né free kick dele a batida na bola em cobrança de falta pés 2016 no rosa vai levanta o ombro e a narração rapaziada o cara já narrou o gol antes da bola ir pra dentro olha mas vamos ser sinceros essa barreira deu uma colaborada daquelas 2017 também um gráfico muito insano e o 2017 era completo né tinha sul-americana champions tinha champions da ásia tinha libertadores tudo 100% licenciado a konami não foi deixando passar né aí força do chute dele 80% chuteirinha da nike batidinha idêntica 2018 também era maneiro gostava de jogar vai o robozão mete-lhe uma curva na bola e o cara e olha só como ele tinha caído né o free kick a batida de cobrança de falta mano 75 velho ele chegou a bater 93 em outros aí que a gente olhou no pés 2019 19 aí na juve essa o bruxo autografa essa aí tem a marca se não me engano é o segundo ou o terceiro que ele faz mas olha só aí o cara agora a konami já deu uma moral pra ele né a batida de cobrança de falta foi pra 88 pode ser que o cara que fez ali colocou errado né só pode pés 2020 essa aí foi meio de trivela rapaziada vocês acham comenta aí ó se liga no pezinho do robozão foi meio três dedos né uma trivela ó lá foi mesmo foi um pouco diferente do que ele bate opa essa aí tá distante hein contra o Brasil ainda nossa ele buscava mais uma bola assim cara realmente ah o chute do robozão caia muito rápido pra você bater no ângulo você tinha que encher quase que totalmente a barra e 83 em cobrança de falta bora ver o e-futebol aí e-futebol é a mesma coisa né seja o 2022 23 24 o e-futebol 2025 não muda muita coisa não e o robozão mete bola na rede aí o man 72 em cobrança de falta dá uma tristeza né tu vê o gráfico do PES 2021 e vê o do e-futebol ali mano quanta diferença mas agora ó depois um ano depois eles já tinham dado uma uma pulida nos gráficos tava menos feio tava mais próximo da realidade mas ainda tem aquele sentimento que é um gráfico de mobile um pouco melhor de 75 em batida é isso aí rapaziada e se você quiser jogar um jogo 100% atualizado tem o link na descrição com os melhores pets do mercado inclusive o pet pra PES 2021 que é sensacional a imersão é incrível mais de mil estádios mais de 15 mil passes em 3D e mais de 20 narrações brasileiras diferentes 20 narrações de brasileiros mesmo tem até a narração feminina da Renata dá uma ligada aí ó link da descrição tamo junto sempre é nóis e até a próxima deixa nos comentários se vocês querem mais reacts chees tchau tchau tchau